Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e psoríase qualidade de vida. Esse é o assunto que nós vamos abordar no programa de hoje. Hoje vamos falar também de uma campanha que visa esclarecer sobre a psoríase, uma doença que causa manchas na pele, mas, acima de tudo, prejudica muito a qualidade de vida dos seus pacientes. Conosco estão a presidente da Associação Nacional dos Portadores de Psoríase, a Gladys Lima, e o dermatologista e responsável pelo Ambulatório de Psoríase da Santa Casa, André Carvalho. Você que está nos assistindo, você participa através da nossa página no Facebook, vai lá na nossa página, curta, acompanhe as dicas que a gente tem dado, os assuntos que temos levantado aqui, faça a sua, dê a sua opinião sobre esses temas ou então a sugestão de novos assuntos, e no Facebook, cidadania.tv, facebook.com.br, cidadania.tv, e participe também enviando a sua pergunta através do telefone 3230 1530. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Queria começar com a campanha. Não, primeiro vamos começar com o doutor André. Doutor André, defini então a psoríase, quem sabe, assim, e por que que afeta tanto a qualidade de vida das pessoas que têm a psoríase? Bom, assim, bem do início. Bem do início. Eu vou mostrando daí até o que você fala. A psoríase é uma doença inflamatória, genética, com alguns estímulos ambientais, e que causa manchas, placas pelo corpo, normalmente nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo, unhas, genitais, mas em algumas, em mais ou menos 30% dos pacientes, ela pode acometer todo o corpo. Aqui a gente tá vendo ali na nuca, entre os dedos, né, nas unhas, ó, o braço, aqui, pé. É, o cotovelo, o joelho são muito acometidos, o couro cabeludo também. Mas uma grande parte dos pacientes vão desenvolver durante o tempo uma psoríase um pouco mais grave, ou até mesmo uma psoríase bastante grave. E esses são os casos mais complexos que a gente tem. E quanto mais essas lesões ficam visíveis, mais declina a qualidade de vida dos pacientes. Principalmente pelo desconforto que as lesões causam e pelo preconceito. Porque para o paciente tem alguma ardência, coceira, alguma coisa? Isso é um pouco subjetivo, muda de paciente para paciente e das formas de psoríase que se tem. Por exemplo, a psoríase do couro cabeludo coça muito. A psoríase das palmas e das plantas dói muito porque racha, acaba sangrando. Então, tem essas pequenas diferenças entre uma psoríase e outra. Mas prurido, dor e coceira vão variar de paciente para paciente. A causa é genética somente? É, a causa é genética, mas existem fatores que contribuem para o aparecimento ou para a piora da psoríase. A exposição ao sol normalmente melhora, o álcool e o tabaco pioram, infecções pioram, traumas físicos, por exemplo, cirurgias, tatuagens, machucados, podem fazer aparecer lesões. E traumas psicológicos também, né? O psiquismo do paciente influencia muito, tanto na dificuldade de se tratar como no aparecimento de novas lesões. Uma coisa alimenta a outra, pode ser. Alimenta a outra, sem dúvida nenhuma. Gladys, e o trabalho da associação, como é que surgiu? E como que vocês atuam com os pacientes de psoríase? Bom, obrigada, primeiramente, pela oportunidade de estar falando nesse importante tema que é a psoríase, né? E é uma doença realmente bastante desconhecida, e nada mais do que fazer um trabalho como a gente tem feito de divulgar a doença. O trabalho da associação surgiu por questões familiares. Acabamos fundando uma associação em 2001, e desde lá temos trabalhado no suporte ao portador, no esclarecimento da doença, fazer com que o portador tenha consciência que a doença não é simplesmente uma questão de pele, ela também comete as articulações, que ele precisa se tratar porque é uma doença crônica, Ah, porque não tem cura, eu não quero me tratar, e ele se torna uma pessoa muito depressiva quando ele descobre, ele tem aquela negação, eu não tenho essa doença. Então, o nosso trabalho é de fazer esse apoio ao portador, o acolhimento, procurar divulgar, esclarecer a ele da necessidade de ele estar junto de uma associação, juntamente de um médico, de um dermatologista para que possa tratar a doença. Muitas vezes as pessoas precisam haver psicológico também. Sim, sim, porque elas vêm com muita negação, com muita revolta, eu não nasci com isso, eu não quero isso, porque elas sabem que a vida toda elas vão ter a doença. Outra, a doença é visível, a doença está estampada na pele. Esse preconceito que a doença causa, causa o quê? Uma péssima qualidade de vida. Porque ele muitas vezes se esconde, geralmente ele se esconde, não é muitas vezes, ele se esconde através de roupas, porque não quer mostrar a doença, né? Tem muitas dificuldades. E o preconceito ainda é grande. É muito grande. Porque é uma doença que, na verdade, pelo aspecto, causa uma certa repulsa, as pessoas acham que é contagiosa. E a gente está vendo, assim, umas imagens, enquanto vocês estão falando, tem uma, assim, que é todo o corpo. Exatamente. A qualidade de vida é péssima de uma pessoa que tem uma psoríase dessa gravidade. E muitas vezes elas olham essas imagens e imaginam, eu vou ficar desta forma. Psoríase desenvolve, está aí o doutor André, diferente para cada indivíduo. Pois é, deixa eu ver, então, uma coisa com o doutor André. Doutor André, as pessoas desenvolvem de formas diferentes. Ali a gente viu, ou só nas mãos, ou na planta do pé, como o senhor falou. Mas, uma vez que aparece, ela pode aumentar a intensidade também, a área do corpo atingida? Ela pode. Na realidade, a psoríase é como se fosse um motim do nosso sistema de defesa. Nós temos muita inflamação. As pessoas, às vezes, dizem, olha, eu tenho uma imunidade baixa. Pelo contrário, a psoríase é imunidade alta. E o que acontece é que isso vai variar durante a vida da pessoa. Às vezes, esse processo está parado. Às vezes, esse processo está ativo. Então, às vezes, ela não tem nada. Às vezes, vai aumentar o número de razões. Às vezes, vai diminuir. E isso aí, isso aí muda durante a vida. Ela pode ser cíclica também? Pode ser cíclica, sem dúvida nenhuma. Então, alguns pacientes me perguntam, eu vou ficar com a pele toda lotada de psoríase? Impossível dizer. Pode ser que tu melhores e fique um tempo sem nada. Às vezes, pode ser que piore um pouco. E como a gente não tem como dizer isso, criar angústia de saber como vai ficar, tem que ser tratada. Mas tem algum mecanismo, seja ele até psíquico, de poder conviver com isso e até de se precaver? Por exemplo, paciente asmático, a gente sabe que tem alguns componentes. E muitas vezes, o fator emocional, quando diante de algum problema, a pessoa já começa a usar o medicamento para não entrar numa crise forte. A psoríase também pode ser assim? Ah, sem dúvida. São casos emblemáticos de pacientes que mudam o seu estilo de vida e melhoram completamente. Eu tenho um caso de um paciente que trocou completo, ele era bancário, muito estressado, um estilo de vida muito ativo e muito pesado, e aí ele trocou tudo para montar uma posada numa praia e melhorou. Encontrei depois ele no supermercado e não tinha absolutamente mais nada. Não significa que eu vou mandar todos os pacientes abrirem uma posada na praia. Mas que, obviamente, o fator psicológico influencia tremendamente, sim. E quando a pessoa sabe que vai passar por alguma coisa nesse estilo, é sempre bom procurar o apoio psiquiátrico ou psicológico, que também não pode ser estigmatizado, é uma coisa extremamente necessária e hoje corriqueira no meio médio. Que ajuda um pouco, ajuda bastante. Ajuda demais. Porque até se conhecer, né, doutor? Saber lidar com a doença, aceitar a doença. Tem um fator emocional, então, também, forte. Existe, sem dúvida. Não é a causa, mas é um grande estímulo. Eu costumo dizer que é um adubo para o aparecimento de lesões. Então, o ideal é que isso não aconteça. E aí que entra essa questão da falta de conhecimento das pessoas em geral, que aumentam o preconceito, e das pessoas em divulgar isso, não é? Como é que vocês trabalham todas essas questões? A nossa divulgação é através de palestras, encontros, divulgação em praça. Nós procuramos, na verdade, conscientizar a população. Claro. Porque o paciente, ele sabe que é uma doença que não é contagiosa, ele sabe tudo de psoriasis, porque ele vive na internet, ele procura, ele pesquisa, ele quer saber de tudo que aconteceu. Hoje tem o doutor Google, né? Exato. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas... Exatamente. O que o nosso objetivo é esse? A lei é, claro, de trazer esse paciente para que ele tenha orientação correta. Claro. Não usar medicação sem o devido dermatologista fazer a prescrição, porque a maioria, o que um usa, acha que o outro deve usar também, e não é bem assim. Psoriasis desenvolve, como a gente diz, diferente para cada indivíduo, não é o mesmo tratamento, mas não é o do outro. O que as pessoas mais trazem, assim, de dúvida? O que elas, nas reuniões da associação e nesses grupos que você sabe? O que tem de novo? E é tratamento, não é uma questão de lidar na sociedade. Não, é o que eles mais querem. Não, é uma questão de relacionamento, é uma questão de ciência mesmo. O que tem de novo? Tanto é que a gente tem esse monitoramento dentro do próprio site, que as pessoas procuram saber muito mais o que se tem de novo. O que tem de novo para psoriasis, não é? E o maior problema que eles enfrentam realmente é o preconceito, é as pessoas que não conhecem, não conseguem emprego. Aí as dificuldades são as dificuldades. Mas a dificuldade pelo emprego é por uma questão puramente do preconceito, ou existe algum impedimento? Pessoa com psoriasis pode desenvolver algum problema? Não sei. Olha, em princípio, não é nenhum. Não é que o senhor falou que tem a ver com... Não sei se foi antes que o senhor falou que tem a ver com as articulações. Existe uma forma da psoriasis, que é conduzida também pelos colegas reumatologistas, que são a psoriasis na articulação, a psoriasis articular. Mas aí é uma definida. É uma definida. Até 30% dos pacientes com psoriasis podem desenvolver doença nas articulações. E essa doença é destrutiva, ela pode destruir, causar deformidade. Então, obviamente, a gente fica pensando. Por exemplo, alguém que tenha que fazer uma atividade laboral com as mãos muito específicas, talvez isso comprometa, não possa fazer. Mas, em princípio, ele está apto a fazer qualquer tipo de atividade. Sim. Então, é só realmente a questão do preconceito. A maior parte é o preconceito. Porque pode ficar mais exposto. E com o que ela é confundida? Ela é confundida com... Ah, com muita coisa, né? Normalmente com fungo, principalmente nos pés, nas mãos e nas unhas. Ela é confundida com as micoses. Então, o paciente já chega dizendo, olha, eu tenho uma micose. Ou foi tratado durante muito tempo com micose. Com as alergias também, muitas vezes. Aí que é o problema. Porque daí tem um tratamento... É, os tratamentos normalmente são diferentes, né? Então, a pessoa perde tempo durante o tratamento, às vezes um, dois, três anos, até chegar num profissional que tem um pouco mais de familiaridade com a doença para fazer um diagnóstico mais preciso. É. E o diagnóstico, ele é tranquilo, ele é fácil, ele é rápido? Para quem está familiarizado com a doença, sim. É um diagnóstico tranquilo, fácil e que, se for necessário, se faz alguma biópsia, algum exame complementar. Mas, na maioria das vezes, o diagnóstico é eminentemente clínico. E agora, eu vou perguntar assim, o que que surgiu de novo quanto aos medicamentos, o tratamento em geral? Na realidade, nos últimos dez anos, mudou tudo na psoríase. A gente achava que a psoríase era uma doença só da reprodução acelerada da pele. Hoje, se sabe que é uma doença do sistema imunológico. Então, existem novas medicações, cada ano vai surgindo novas medicações. A pesquisa na psoríase é a maior na dermatologia. Então, a esperança é muito grande em termos de um tratamento a longo prazo que dê uma esperança, um clareamento bom para os pacientes. O grande problema é custo, é acesso a essas medicações, que são muito caras. Por isso que vocês têm bastante o que conversar, né? Que têm bastante isso, mas muitas vezes de chegar a ter esses novos recursos. Principalmente essas novas terapias que surgiram para a psoríase, para a artrite psoriásica. Para a psoríase, então, é mais difícil. Só via judicial. São medicamentos de alto custo, que infelizmente o governo ainda não padronizou para tratamento da doença. Essa é uma das maiores dificuldades. Mas também o doutor André está aqui para poder responder. Não é uma terapia de primeira opção, né, doutora? As pessoas criam essa coisa milagrosa. Se não já querer se livrar. Não, são terapias quando os tratamentos não respondem mais. E a associação tem como agilizar algo nesse sentido? Nós procuramos orientar o paciente de que forma ele pode buscar essa medicação quando é o médico prescreve. Ou a defensoria pública, não é? Ou um advogado particular. Tá certo. Já continuamos a falar hoje. Agora vamos bater um papo com a Mariana. Mariana Barley que está aqui com a gente e vai nos dizer qual é o assunto dessa noite. Boa noite, Mariana. Muito boa noite.